E aí galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Turis Rackers e dessa vez com mais uma parte do nosso detonado de Legend of Mana para Playstation 1. E estou aqui com o meu ajudante, assistente e companheiro para todas as horas, Red Dragon Terror. Hello, motherfuckers! A complementação foi essa, meio estranha, hein? Não sei não. É que travou. Beleza galera, então como vocês sabem o Red vai estar me auxiliando no detonado de Legend of Mana. Essa aqui é a parte 15. E a gente parou aqui na última quest, né Red? A gente foi em Duma Desert. Aí agora eu decidi aqui, eu discuti aqui com ele aqui e eu achei melhor a gente usar o Broken Doll para fazer Junk Yard. Mas antes de vocês irem para Junk Yard, entrem em Domina, porque eu esqueci de mencionar uma coisa para vocês. Tem certos personagens, né, que eles dão umas enciclopédias que ajudam muito na hora de você for fazer item e caçar certas propriedades de itens, né? E tem dois personagens aqui em Domina que vão dar duas enciclopédias. Um deles é esse aqui, o Mark. Aqui, ó. O Mark, esse cara aqui ele vai te dar uma enciclopédia. Opa. Esse evento... Essa convers... Ele vai conversar a Rachel sem querer. Vai conversar a Rachel sem querer. Falando com esse cara aqui e com a mãe da Rachel, começa outra quest. Ó lá. Caramba, não. Eu não quero fazer Rachel agora, eu quero fazer Junk Yard. Então, beleza. Vocês falam aqui com esse cara que meio mistura de macaco com besouro. Que ele vai te dar uma enciclopédia de equipamentos. E fale aqui com a mãe dele, a esposa dele, né? Que é a Jennifer. Que ela vai te dar a enciclopédia de itens, né? Mas fale com ela quando ela estiver fora da loja, que é o dia Aura. Então é isso. Aqui concluímos Domina. Foi só essa explicação rápida aí pra vocês, né, galera? É, pra quem não sabe, você tem que entrar de... No dia Aura. No dia Aura, que fica do lado superior direito. Superior direito, né? Superior direito e você tem que ir lá no... 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 Sei lá o nome dele. É, eu vou dar um zoom aí pra galera perceber ali, ó. Que os dias estão mudando, né? De acordo com o que a gente anda no mapa, né? Ele vai mudando o dia. Então, beleza. Vamos lá. Peguei o artifício. O... Artefato. Mania de falar artifício, velho. É sério, mano. Vamos usar aqui, ó. Broken Doll. Eu vou colocar ela aqui. Do artefato Broken Doll. Mas é, pô. É isso mesmo. Boneca quebrada. É aquela bonequinha lá de... Voodoo. Voodoo é pra Jakku. Como eu sempre digo... Voodoo é pra Jakku. Voodoo é pra Jakku. Não, pô. É isso. O foco do vídeo é... Beleza. Então vamos lá pra Junkyard. Nesse local teremos... Três quests. E a primeira envolvendo essa bonequinha do mal aí. Um humano... Já começou... Já começou o espiritismo. Um humano está aqui. Eu penso se ele sabe que nós não estamos completamente dormindo. O que isso significa? Ah, já chega disso. As guerras do passado deveriam apenas descansar. O que há de errado? Pare com aquele Winnie. Eu não sei o que é Winnie. Peraí. Deixa eu procurar no Google. Beleza, Red. Aqueles que morreram com o desejo em seus corações vão ficar na... Vão ficar pedambulando pela terra pra sempre. Cara, eu coloquei o Winnie aqui no Google. Apareceu aquela do Pica-Pau. Winnie Ranheta. Você, Artificer. Você, Artificer. Eu não sei o que é. Não brinque com nossos poderes. Nós conseguiremos nossa vingança algum dia. Eita. Eu sei que é Artificer. É tipo... Na história do Legend of Mana seria o escolhido pra colocar os artefatos. Ó, o Red aí. Beleza. A boneca é infernal, né? O Red, ele tem uma raiva medonha aqui dessa quest, né? Mas ela tem um segredo. É. Então. Eu desço a questão. Aqui, ó. Esse Jack in the Box, ele revela os brinquedos que a gente tem que seguir, né? Amigos, estão esperando por vocês. Se você seguir o caminho do Jack in the Box, que é ele, do ursinho de pelúcia, da boneca, e de mais outro Jack in the Box, e do cavalo de pedra, eles vão guiar você. Então, beleza, Red. Primeiramente, a gente tem que seguir por aqui. Não seguindo esse cavalo. Aham. Aonde está o cavalo? Não, o cavalo. Então, vamos seguir por aqui. Eu vou fazer o que esse bonequinho está falando, né? Vai ter uns tesourinhos aqui. Olha lá, tem um tesouro ali. O ursinho de pelúcia. Aqui vai voltar. Carne mágica. Jack in the Box. Ah, outra observação, cara. Muita gente deve estar se perguntando por que que, na hora da batalha, alguns monstros são diferentes dos nossos filhos. Vixe, foi comido. Nossa, agora me deu um golpe de cara. Filha da mãe. Desculpa aí, pode continuar. Então, muita gente se pergunta por que que os bichos, os monstros das batalhas podem ser diferentes da nossa detonada. Porque o level e o tipo dos monstros se varia de onde você está a posição dos seus A.S. Exatamente. Quanto mais onde estiver, mais alto é o level e mais difícil de matar. E quanto mais perto, ou diferente de posicionamento de algumas luzes e elementos, os monstros mudam. Exatamente. Então, quanto mais longe da sua casa você colocar os artefatos, mais forte os monstros vão ficando. Exatamente isso. Ih, rapaz, agora eu não lembro. Esse bichinho aqui, acho que ele te teletransporta para a entrada. Eu quero ficar aqui. Stay here. Você tem que falar com... Sobe no caminho de cima. Aí, ó. Fala com esse carinha aí. A festinha do chá dessa coisinha aqui. Eu esqueci o nome... Deixa eu pegar o tesouro, coisinha. Coisinha. Eu esqueci o nome disso aqui. É uma boneca, né? Foi. O lixo aqui tem feito as pessoas lutarem contra as fadas. As bonecas não sabem. Se elas são máquinas ou homens. Nossa. É, segundo essa daí, ela fala tipo... Tipo pelicano. Ela fala meio que cantando. Então, a gente acha que tem que seguir aqui. Caminho de cima. Isso. Caminho de cima. Eita. Pra direita, direita, direita. Ele mesmo. Ele é forte, ó. Esse musgo aqui, galera. Molde Gu. Eu odeio o Shadow Zero, cara. Porque ele é muito pequeno pra acertar. Eu só matei ele aqui pra pegar um pouquinho de experiência. Mesmo assim, ele deu o item. Rust. Acho que aqui vai ter um tesouro, Red. Por isso que eu voltei. Ah. Ah, é você que tá vendo esse vídeo. Aguarda até o final que vocês vão ter uma surpresa. Surpresa? Que surpresa. Lembra mesmo? Eu lembro, não, velho. Burro! Beleza, galera. Agora é só voltar aqui de novo, né? Pro caminho certo. O Twizy vai fazer tipo aqueles caras que tá detonado e... Ai, droga. Fechou, velho. Fala o nome do... Do... Do golpe do personagem. Pois é. Fechou, Red. Caramba. Vou ter que voltar. Pela porta. Pela porta. Ai, droga. Vou ter que voltar ao começo, tá vendo? É, você vai ter que... Pra que eu vou... Não sei, ele chama de bate. Vai pra tela onde é que você é... Você é... Você é... Transportado lá. Não, velho. Eu não quero ajuda externa, não. Eu vou passar essa bodega aqui. Eu vou fazer o caminho inverso. É, eu tô com a... Não, 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 não. 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 Pronto, agora vai, ó. Tá vendo? A gente se perde, Hank Ward. Sabe por que? Eu sei. Porque eu estava lá. Fala com ele duas vezes. Tô ligado. Ele tá soltando o buffo, esse peidogreiro. Na verdade, é... É, e tem hora que ele gira a cabeça também. É mesmo. Pronto, aliás, é só pra abrir a tela dele. Agora vai. Eu vou seguir por cima. Eu vou seguir por cima. É, porra, porra. Convidado a matar outro surubo. Aí é tipo uma surubeira de pinquedo, né, cara? Dependendo. É tudo pinquedo, tudo junto, sei lá. Agora vai dar certo. Deixa um colorido. Por que que caceta? Por que não tá abrindo, meu Deus? Tá aqui, pariu, mano. Não, não. Eu vou esperar até você pedir. Por favor, é... Onde é que vai, Red? Daí eu vou te explicar assim. Oh, gente. Ai, 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 ai. Eles dão aquele bonequinho lá, então ele não... Ele não ajuda em nada. Porque ele falou pra eu me seguir o caminho lá dos amigos dele. Eu segui, não aconteceu porra nenhuma. Turis, faz o seguinte. Fala com o Jackbox de novo. Faz isso, faz isso, vai. Eu vou ter que fazer o caminho inverso. Isso, fala com ele. Isso. Agora, fala com esse outro aí. Seja feliz agora. Agora você volta e fala com ele. Volta. Não precisa falar trezentas vezes com o mesmo cara. Nossa, sim. Tá fechado ainda, caceta. Vou ter que pegar outra rota aqui. De novo. Tá fechado ainda. Amém. 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 FURRO! Opa, a minha que tá jogando é você e você que vem culpar eu. Agora vai, eu tenho que fechar aqui, finalmente galera, agora vai, eu descobri, nós temos que falar várias vezes com aquela mulher ali do lixão, a boneca do lixão ali, e quando tiver tampado aqui é porque a entrada vai estar aberta, aí você vem por aqui, ela vai te ensinar o caminho certo, aí a gente vem por aqui e dá a volta, pronto. Ufa, ainda bem, só enfrentar esse bicho aqui, tem até, era pra ter um Shadow Zero junto com ele, mas, né, beleza, agora é o chefe, ufa, ainda bem, o segredo, Red, era falar com ela várias vezes, velho, que ela ensinava o caminho, ó, agora lute, essa boneca é tão covarde que ela nem vai lutar, ela vai jogar quatro bichos pra lutar contra a gente. É, vou acabar com todo mundo com um golpe só. Uh, moeda. Já era. Beleza. Tommy of Magic. Ah, ganhamos o artefato pra gel. Aham, sim, com certeza, absoluto. Meu, meu. Obrigado. Os brinquedos acreditavam que morreriam se fôssemos salvos, mas as coisas terminaram com o melhor. O segredo, então, era falar com aquela boneca, aquela véia lá do lixão, várias vezes até ela falar o caminho, ó, e a gente ficou penando. Aí, a Mana Tree mudou. E a gente penando pra passar esse lugar. Beleza, então, se você quiser voltar ali na sua casa, né, volte. Pra falar com o Liu Cactus e a gente ganhou o artefato Tommy of Magic, que vai ser muito importante, gel. E é isso aí, agradecer ao Red aí, por mais essa parte sofrida, né. Obrigado, Red. De nada, Tolis. E aguardo vocês aí na próxima parte, beleza? Então, fui. E até o próximo vídeo. É, não se esqueça, se correr o... Wikipedia, se ficar o Google Chrome. Eu não entendi, mas beleza, fui. Fui.